Meu nome é Albert Wesker. Eu ansiava ser um grande pesquisador-chefe na Umbrella, uma empresa farmacêutica que conduz em segredo a criação de armas biológicas conhecidas como BAUS. Mas na base de treino e capacitação de líderes em Racon City, eu conheci um pesquisador brilhante e talentoso que seguiu por um caminho diferente. William Birkin. Tão logo eu integrei aos STARS, uma unidade especial do departamento de polícia de Racon. A Umbrella, por problemas administrativos na geração ilegal de armas biológicas, tinha muitas pessoas de sua equipe trabalhando no departamento de polícia. Eu me tornei o líder dos STARS e conduzi toda a atividade de inteligência para a Umbrella. Enquanto servia, trabalhava em meus próprios planos e esperava a hora certa de executá-los. Os insanos assassinatos ocorridos na floresta próxima à mansão foram o início de tudo. A mansão era um laboratório secreto de BAUS, e era claro que mal desenvolvimento do T-Vírus fora a causa das mortes. De início, a Umbrella me instruíra em segredo a manter os STARS fora do caso. Mas com as emoções exaltadas dos cidadãos, os STARS não tiveram outra escolha a não ser ingressar nele. Foi quando minha ordem seguinte foi dada. Levar os STARS à mansão, me livrar deles, e então informar a situação ao quartel-general, para que os combates deles contra as BAUS pudessem ser usados como dados de análise, permitindo a Umbrella um quadro de compreensão das habilidades de combate das BAUS. Das duas equipes dos STARS, eu despachei primeiro a equipe BRAVO. Como esperado, a elite dos STARS deu seu melhor, e eles se tornaram dados de amostra úteis. Então, em seguida, eu enviei a equipe Alpha para procurar e resgatar a equipe BRAVO perdida. Os membros da equipe Alpha também demonstraram seu valor, e como eu esperava, muitos morreram. Sobraram cinco sobreviventes dos onze membros iniciais dos STARS. Da equipe Alpha eram Chris Redfield, Jill Valentine e Barry Burton. E da equipe BRAVO eram Rebecca Chambers e Enrico Marini. Todos estão bem? Barry, onde é Barry? Ele... Não! O que foi isso? Eu vou procurar isso. Ok, Jill e eu ficaremos em segurança da área. Cris? Cuidado. Sim. Hesker? Cris, você está vivo. Minhas palavras exatamente. Era hora de começar a executar meus planos. Em meio aos acontecimentos, eu poderia pegar a mais poderosa arma biológica da Umbrella. O Tyrant. E unir forças com uma corporação rival à Umbrella. Para comprar esta corporação rival, eu precisaria dos dados de combate do Tyrant. Os membros sobreviventes privilegiados dos Stars eram a cobaia perfeita. Eu decidi fazer um deles bancar o Judas e guiar os outros até o Tyrant. Este Judas foi o Barry. Barry era do tipo forte de verdade e justiça. E amava sua família mais do que qualquer outra coisa. Seu tipo é fácil de manipular. Eu apenas tirei a coisa mais importante dele. Meu único erro de cálculo foi o grande potencial de Cris e Jill. Mas com o homem de família Barry bancando o Judas, o plano seguiu como o planejado. Então os ventos mudaram repentinamente. E aí? E aí? E aí? Eu tive que eliminar Enrico que descobriu o que estava por trás de tudo. Usei Barry para chegar até ele. Depois de me livrar com o sucesso daquele irritante, esperei a amostra do espécime que Barry traria para mim, na sala do Tyrant. Beleza! Beleza! Obrigada, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não culo para o Barry por tudo. Eu vejo que sua parte do melhoriça e duas caras amas estarão em peraça se ele não faça o que eu disser. Peleza, você é pathetic. Bem, você não deveria se preocupar muito, amor. Você será livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Acredito ou não, essa é a intenção de Umbrella. Você é apenas um escravo de Umbrella. Fica inteligente, mas eu acho que você me não entende. As coisas que você mencionou não são nada. Eu vou cair todos eles, junto com todo o laboratório. Barry, vá na terra e espera lá. Barry... Você tem que amar Barry. Ele deve realmente se preocupar de Umbrella. Você e Umbrella tiraram sua família, você... Umbrella? Bem, eu usava algumas caras e espalhas para cair ele. Mas isso não tinha nada a ver com Umbrella. Eu apenas usava Barry para meus interesses pessoais. Enquanto você e Barry parecem que eu estava seguindo a ordem da Umbrella. O que? O que você está planejando? Acho que é hora de mostrar e contar. Eu injetei o vírus que recebi de Birkin antes de tudo. Se eu fizesse com que a Umbrella acreditasse que eu estava morto, seria muito mais conveniente para me vender a corporação rival. De acordo com Birkin, o vírus tinha efeitos profundos. Ele colocaria meu corpo em um estado de morte temporária. Em seguida, me traria de volta à vida com poderes sobre-humanos. Para isso, eu liberei um incrível Tyrant de seu sono e deixei que ele me atacasse. Enquanto minha consciência se esvaia, eu estava certo de que todo meu plano acabaria dando certo. Eu nunca imaginei que os stars pudessem derrotar a criação do mal. Eu perdi o Tyrant e o plano que criei e custar a minha humanidade acabou falhando. Agora, tudo e todos que entrarem em meu caminho serão exterminados. Foi assim por um bom tempo e sempre será. A qualquer custo, eu tinha que fazer os stars pagarem. Dois meses se passaram desde o incidente da mansão. Para recuperar tudo o que havia perdido em minha nova organização, eu juntei forças com Ada Wong, uma agente que também foi enviada para espionar a Umbrella. Eu sabia dentro de mim que William Birkin era o desenvolvedor-chave. Mas o que ele não sabia era que a Umbrella não gostava de brincadeiras com ninguém. Em algum momento, Birkin seria assassinado. E o G-Virus estaria nas mãos da Umbrella. Mas a equipe de resgate liderada por Hank foi na nossa frente. No momento em que chegaram até Birkin, ele se injetou com o G-Virus. Ele se tornou sua própria criação e os liquidou. Pouco depois, os ratos espalharam T-Virus por toda a cidade de Raikon. E a Umbrella se viu diante de sua pior situação. Os bons cidadãos se tornaram zumbis. E a cidade caminhava para seu destino de devastação. Humanos não eram páreo contra os humanos. No meio do caos, a Umbrella da Europa enviou um novo tipo de ball chamada Nemesis. O Nemesis caçaria e destruiria a sobrevivente dos Stars, Jill. Tornou-se obrigatório que nossa organização também obtivesse os dados de Nemesis. Para encobrir toda a situação, a Umbrella enviou um tyrant para cuidar de Leon e Claire. E estavam tentando desvendar os segredos deles. E então uma nova revelação. Birkin costumava esconder as descobertas de seus estudos no pingente de sua filha Sherry. Era bem possível que o G-Virus estivesse lá. Enquanto a Umbrella estava ocupada em cobrir tudo, tínhamos que capturar Sherry antes deles. Enviei Ada disfarçada para descobrir a localização de Sherry. Eu, o homem morto, por outro lado, tinha que trabalhar nas sombras. A obrigação e prioridade de um espião é a sua missão. Seguir a missão como uma máquina, sem quaisquer interferências emocionais. Mas com a interação e o envolvimento dela com Leon S. Kennedy, um sentimento começou a crescer dentro dela. Meus instintos sentiam perigo. Algo precisava ser feito e rápido. Meus instintos não me decepcionaram. Apesar de Ada quase ter colocado as mãos no G-Virus que Leon havia obtido de Sherry. Aquele sentimento a levou a morte. Mas ela ainda era um tanto útil. Eu tinha que salvar sua vida. Meu pessoal correu para recuperar o G-Virus que Leon jogou fora. Mas Hank, o único sobrevivente da equipe de resgate da Umbrella, chegou antes de nós. A única opção que nos restava era trazer Bert no monstro de volta como espécimen de amostra e fazer com que ele acabasse com Leon e Claire para obter os dados de combate. Mesmo com Birkin tendo perdido a batalha para Leon e Claire, conseguimos amostras do G-Virus de seu corpo. Pela manhã, o governo bombardeou a cidade de Ray com uma tentativa de impedir a epidemia viral. Esta, claro, era uma desculpa. Mais tarde, Claire partiu para a Europa para encontrar seu irmão desaparecido Grace. E Leon uniu forças com uma organização clandestina anti-Umbrella. Eu nunca subestimaria o Birkin. Tem algo nesta garotinha? Eu nunca subestimaria o Birkin. E aí р E aí Legenda Adriana Zanotto